É o nosso representante legítimo, aquele que personifica a guerra, a determinação, o contabilito, o ministro de todos, ele é o seu, o nosso deputado, Ana Lúcia do Paz. E sim, 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 vamos votar, vamos votar, vamos votar, vamos votar. E sim, vamos votar, vamos votar, vamos votar, sim, sim, vamos votar, vamos votar, sim, sim, vamos votar, vamos votar, vamos votar, sim, sim, vamos votar, vamos votar, sim, sim, vamos votar, vamos votar, sim, 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 vamos votar, sim, sim, vamos votar, sim, sim, vamos votar, sim, 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 vamos votar, sim, sim, vamos votar, sim, 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 vamos votar, sim, sim, vamos votar, sim, 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 vamos votar, sim, vamos votar, sim, 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 vamos votar, sim, vamos votar, sim, 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 vamos votar, sim, Música Minhas amigas, meus amigos milhos Rapaz, eu vou ser uma coisa, viu? A emoção tá grande demais Hoje, passa um filme na nossa cabeça Há 20 anos atrás, surgiu a candidatura do moleque O moleque queria mudar a história do que eu digo De moleque, passou a ser chamado Rob Esponja Nunca esqueço, naquele começo de enfrentar a igreja Quando eu dizia, eu sou o Bob e a esponja vai limpar tudo de ruim Prazer tanto de dor para mim Hoje de manhã, lá na casa do Felipe, no Moro Luival A gente lembrava de 20 anos atrás O João Edson, o Serginho Hoje aqui na entrada do clube, Graça Nascimento, o João do Manco Música Tantas e tantas pessoas Que acreditaram no nosso projeto Eu te amo, Álvaro Porto No nome da família que tá ali atrás Aquela velha guerreira do nosso Carina Aquela velha guerreira do nosso Carina Que sempre dava apoio e me acolhendo a sua casa A Vilma, Ana Maria, Maristela Tantas e tantas pessoas Que acreditaram em mim Que acreditaram nessa mudança meu Mas jamais A gente poderia, nessa história Se não tivesse o apoio de vocês Que desde o primeiro momento Caminhamos casa a casa, porta a porta Trabalhando Sem arrogância, sem prepotência Mostrando o que nós poderíamos fazer com nenhum mundo Um sonho Não só meu Mas do maior líder político de Canhobinho Lorival Mendonça de Barra O velho Gogó do Sol Que me viu ser eleito Prefeito duas vezes E seu neto Ser eleito prefeito de Canhobinho Ao deputado Eduardo Porto Ao deputado Carlos Porto A José Adalto Conheci como o Dr. Adalto Que sempre cuidou e cuida da saúde do povo Muito bem! Obrigado! Obrigado!